Depois de passar mais de dois meses foragido, o homem apontado como um dos chefes do esquema de desvio de dinheiro da merenda escolar se apresentou hoje à polícia em Bebedouro. Hoje à tarde a polícia soltou dois suspeitos presos na terça-feira. Carlos Eduardo da Silva, que era um dos diretores da COAF e funcionário da Casa de Agricultura de Monte Azul Paulista. Segundo as investigações, ele era responsável por buscar nomes de agricultores familiares para serem usados como laranjas no esquema. Luiz Carlos da Silva Santos, o português, também foi solto. O que você declarou lá? O que você tem a dizer? Se inocente? Colaborou? Um pouco mais cedo, o português foi ouvido pela segunda vez na delegacia seccional. Dois procuradores de justiça vieram de São Paulo acompanhar o depoimento dele. Segundo as investigações, o português atuava como lobista no esquema, fazia a ligação entre a cooperativa e as prefeituras. No depoimento de ontem, ele teria revelado o que sabe sobre o envolvimento do atual presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB. Capês é investigado pelo Tribunal de Justiça, que já decretou a quebra de sigilo bancário dele. No final da manhã, o ex-presidente da Assembleia Legislativa pelo antigo MDB, Lionel Júlio, deixou a cadeia e negou o envolvimento no caso. Não sei nem por que eu vim aqui. Eu vou colaborar com a justiça e com a polícia. O senhor esteve com o Fernando Capês? Não, não, eu não cuidei disso, mas foi por lá que foi feito, acho que pelo gabinete. Lionel Júlio foi levado para a seccional, onde conversou por várias horas com os procuradores da capital. Foi uma boa conversa, um bom depoimento? Foi normal, né? Normal. Trouxe elementos que o senhor desconhecia? Na medida do... alguma coisa, sim. Mas é difícil emitir um juízo de valor. Durante todo o dia, policiais, procuradores e promotores aguardaram pelo principal denunciado nesta fase da Operação Alba Branca. O lobista Marcel Júlio, que teve a prisão temporária decretada no dia 19 de janeiro. Às 4h10 da tarde, Marcel Ferreira Júlio, o filho de Lionel, se apresentou à polícia. Estou me apresentando livre e espontânea vontade, não fechei nada com prefeitura nenhuma. O que você tem a dizer em sua defesa? Sou inocente. Por que você não fragilha? A lei me garante isso, achei uma prisão indevida. Você acha que pode contribuir com a polícia? Vou contribuir. O que você poderia dizer? Vamos contribuir com o que puder. E o seu pai? O seu pai tem alguma participação? Não tem nada com isso. Nada, nada, nada. Marcel Ferreira Júlio já deixou a delegacia, mas deve prestar novo depoimento amanhã. Outros cinco suspeitos, presos na última terça-feira, continuam na cadeia. Em nota, a assessoria do presidente da Assembleia, o deputado Fernando Capês, disse que a entrevista de Lionel Júlio confirma que o deputado não tinha conhecimento dos fatos e se alguma coisa aconteceu, usaram seu nome indevidamente.